E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo da série de meio ponto. Nos vídeos anteriores eu fiz esses dois exercícios aqui, olha, eles são bem simples, mas é muito bom para quem está começando a fazer esse ponto. Quem está começando, quem tem medo desse ponto e quer aprender definitivamente a fazer esses pontos nos seus bordados. Bom, no desenho de hoje, no bordado de hoje, eu vou fazer essa cobrinha aqui. Ela é bem simples, para quem sabe, já sabe fazer o meio ponto, mas se você não sabe, você vai aprender agora. Então, para começarmos, eu vou deixar aqui na minha linha, aqui com aquela argolinha, que é para facilitar o começo do ponto cruz. Aqui vamos começar embaixo, aqui nesses dois pontos, olha, eu vou colocar minha agulha de baixo para cima. Aqui fica aquela argolinha no final, passo por dentro dela, assim. E agora eu faço dois pontos cruz normal, dois e agora, o segundo. Aqui nesse cantinho, na verdade, eu gosto de começar fazendo sempre, quando tem no bordado, eu gosto de fazer sempre os pontos cruz normal, os que são inteiros, e depois eu faço o meio ponto cruz. Eu acho que é mais fácil. Então, eu faço esses dois aqui embaixo, que são inteiros, e agora eu faço os dois aqui em cima. Olha, um e dois. Aqui embaixo tem mais um também no cantinho, então eu faço ele também. Pronto. Aqui em cima tem meio ponto, e aqui do lado também. Eu posso fazer esse meio ponto agora, ou então posso fazer na volta. Tanto faz. Se fosse fazer agora, eu colocarei minha agulha aqui, de cima para baixo. Olha, não puxaria o fio todo. E agora, com a ponta da agulha, eu coloco aqui no centro do ponto, olha. Olha, no centro do ponto. assim. Agora, eu puxo o meu fio, e volto aqui para o início. Assim. Viu? Então, aqui já ficou um meio ponto aqui, que está em cima desse ponto que está inteiro. Agora, eu volto cobrindo esse ponto aqui, normal, ponto cruz inteiro. assim. Aqui embaixo, na verdade, do lado desse aqui, já tem um meio ponto, que ele fica aqui. Então, podemos fazê-lo agora. Então, eu coloco minha agulha aqui, bem no centro. Assim. Vou para cima. Aí, eu não puxo tudo aqui, olha. Se por acaso ela for toda, você puxa com a pontinha da agulha aqui, olha. Porque você tem que passar por dentro dela aqui. Assim. Então, passou por dentro dela, puxa o fio. Agora, vem de baixo para cima. Assim. Certo? Pronto. Agora, vamos cobrir esses dois pontos cruz normal aqui. Tem esse. E tem o outro aqui também. Aqui embaixo, já tem um outro meio ponto. Então, posso escolher fazer ele agora, ou então depois. Então, sempre tem dois caminhos para você fazer os meio ponto. Se eu fosse fazer agora, seria aqui. Eu colocaria minha agulha de baixo para cima. Não puxaria a linha toda. E agora aqui, eu colocaria a agulha bem no meio do ponto. Olha, assim. Aqui eu puxo o meu fio. Tá vendo? E agora, com a pontinha da agulha, eu saio aqui. Viu? Então, já fiz outro meio ponto. Agora aqui, eu venho para baixo. Cobrindo aqui, esse meio ponto que está inteiro. Aliás, esse ponto que está inteiro. Pronto. Aqui do ladinho dele, tem outro meio ponto. Então, eu coloco minha agulha aqui de baixo para cima. E saio aqui embaixo, olha. Na lateral. Eu não puxo o meu fio todo. Passo por dentro, aqui da minha argolinha. E puxo agora totalmente. Arrumo aqui o ponto. E agora venho de cima para baixo. Viu? Agora, eu faço os dois pontos inteiros aqui. Olha. Um. E dois. Aqui seria o segundo ponto inteiro. Só que aqui em cima tem um meio ponto. Então, eu poderia fazer esse meio ponto agora aqui, olha. Então, eu coloco de cima para baixo. Eu não puxo aqui o meu fio todo. E eu vou colocar a minha agulha. Aqui assim, olha. Bem no centro do ponto. Agora, eu puxo o meu fio. Pronto. E agora, eu saio aqui na lateral. Olha. Aqui. Viu? Agora sim, eu posso voltar esse ponto aqui normal. Agora, aqui embaixo, tem mais um meio ponto. Eu coloco aqui a minha agulha no centro. Vou para o lado. Deixo a argolinha aqui no final. Passo por dentro dela. Assim. E agora, eu vou de baixo para cima. Assim. Aqui em cima, tem um ponto inteiro. Ele está aqui, olha. Um ponto inteiro. Então, eu coloco minha agulha aqui de cima para baixo. E volto cobrindo. Pronto. Vou para o avesso para fazer o arremate. Viu? Aqui no avesso, ele fica assim, olha. Com algumas pontinhas assim nos meios do ponto, sabe? Mas, não está errado fazer dessa maneira. Na verdade, esse aqui é o máximo que a gente consegue fazer usando o meio ponto. Ele sempre vai aparecer um pouquinho. E continua passando aqui por baixo dos pontos. Olha. Assim. E aqui, é só cortar o fio. Olha como ficou. Uma cobrinha. Um S deitado. Pessoal, é muito interessante que você faça bastante exercício do meio ponto para que você pegue esse vai e vem da agulha. porque se você não treinar, você não vai aprender. Então, tudo depende de prática e repetição. Então, treine bastante. Faça bastante repetições desse exercício e dos outros exercícios também que é para que você aprenda definitivamente esse ponto. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui para mim. Abaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas no Facebook, no seu blog, na sua página. Adicione esse vídeo a uma série de favoritos aqui no YouTube. e não esqueça de clicar no joinha porque vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Obrigado e até a próxima aula. Tchau!